Oi meninas, em homenagem ao dia dos pais que já está chegando, eu vou mostrar como fazer essas sacolinhas lindas de gravatinha, então não saiam daí! Eu vou precisar de uma tesoura, uma régua, um lápis ou lapiseira, três botões, papel para scrapbook e cartolina. E um molde que eu vou deixar disponível lá no blog, beleza? Esse molde aqui eu fiz imprimir no papel sulfite e plastifiquei lindamente com durex, que maravilha! Eu vou colocar o meu molde sobre a cartolina e vou contornar todo ele, bem retinho e bem certinho, cuidado para não mexer a cartolina e acabar dando diferença na hora de cortar. Eu vou pressionando com a mão certinho em cada lugar que eu estou escrevendo. Para economizar papel eu já deixo as partes retas bem nos cantinhos. Tcharam! Agora é só cortar com a tesoura. Primeiro eu vou cortar em volta, um quadrado em volta para ficar mais fácil não ter que ficar mexendo em uma cartolina gigantesca. Agora sim eu vou cortar parte por parte do meu molde. E para a criançada que está assistindo esse vídeo e vai tentar fazer, usem sempre tesoura sem ponta para evitar se machucarem. Tomem muito cuidado! Agora com a régua eu vou fazer uns tracinhos na parte que eu vou dobrar. que vai ser essas partes aqui de baixo e na parte da gravatinha. E lá no cantinho também nas partes onde eu vou fazer a dobra interna. Agora bem na parte de baixo, cuidado tem que ser na parte de baixo onde tem esses quatro quadradinhos. Eu vou fazer uma linha bem no meio e vou contar três centímetros e vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha eu vou puxar um traço na diagonal para os cantinhos. Vai ficar bem assim. Então eu conto, faço uma linha reta, conto três centímetros, faço uma bolinha e da bolinha eu vou para as extremidades. Agora com a ajuda da régua eu vou começar a fazer as dobras. Tirando aquela parte da diagonal, todas as dobras vão ser para dentro. Essa parte não tem segredo não, é só dobrar retinho e depois apertar um pouquinho para ficar bem certinho. Agora essa parte do meio ela é um pouquinho mais difícil. Eu vou dobrar o risquinho do centro para fora até o pontinho onde eu fiz minha diagonal. E aí eu vou apertar com a minha unha e vou dobrar as diagonais. Na hora que eu dou a minha primeira diagonal eu já posso fechar e apertar bem, vai ficar um triangulozinho, olha só. Eu faço a mesma coisa no outro lado. Agora sim eu vou virar o fundinho da minha caixinha. Agora eu vou pegar cola branca e vou começar a colar. Primeiro eu vou unir os dois quadradinhos maiores. Eu coloco cola no quadradinho e depois eu vou unir os fundinhos e as laterais. Agora para colar bem a parte da lateral eu vou colocar a régua em cima da parte que eu passei a cola e vou apertar bem até secar. Está pronta a minha sacolinha. Awww. Para fazer a gravatinha eu vou usar papel para scrapbook na estampa que eu preferi. Eu peguei essa de bolinha porque eu achei super cute. Eu vou contar 3 cm para o lado e depois eu vou fazer de comprimento uns 16 cm mais ou menos. E agora eu vou cortar com a minha tesoura. Eu tenho que medir mais ou menos o tamanho que eu quero a minha gravata. Aí eu vou cortar com o dobro de largura. Agora eu colo um cantinho com o outro com cola branca mesmo. E seguro um tempinho para esperar secar. Vou deixar de lado e vou fazer a outra parte. Na outra parte eu vou fazer mais fininha. Com 1 cm por uns 8 cm. Na verdade você pode cortar menos. Eu exagerei um pouquinho nessa parte. Admito. Para ficar mais bacana eu vou fazer com outro lado scrapbook. Porque geralmente folhas para scrapbook elas vem com dois lados cada um com uma cor. Então eu vou pegar minha régua e vou diminuir 1 cm de cada lado. E vou deixar um pontinho no centro. Aí com a minha tesourinha eu vou levar para o centro seguindo o pontinho que eu marquei. Vai ficar assim. E com a própria lapiseira mesmo eu dou uma arredondadinha para ficar bonitinho. Aí ó, vira como eu exagerei? Colo o fundinho com papel. E cola branca. Dou uma arredondadinha para ficar bonitinho e espero secar. Agora é só passar cola mesmo e colar na parte de cima da gravatinha. Pressione bem para ficar bem sequinho. Eu vou colocar 3 bolinhas de cola e vou colocar os meus botõezinhos. Ó, que bonitinho. Agora é só colocar o presentinho dentro e fechar. Eu vou mostrar outra opção para vocês usando outro tipo de gravatinha. Eu vou contar 9 cm e depois vou contar esses mesmos 9 cm na parte de interseção do papel. E vou recortar assim a minha gravatinha. Essa é uma gravatinha convencional daquelas que nossos pais realmente usam. Pelo menos o meu nunca usou gravata borboleta. Primeiro eu vou passar cola na parte da minha gravatinha. E vou colar na parte de baixo do papel. E na parte da gola eu vou colar também. Aquela parte que os nossos pais amarram as nossas gravatas. Eu não sei. Eu não sou muito boa em nomes e gravatas. Isso. No nó, né? Agora é só tampar. E pronto. Olha aí como dá para fazer um monte de variedade da cor que você preferir. Se gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei embaixo do vídeo e se inscrever no canal. É isso aí meninas. Feliz dia dos pais e até o próximo vídeo. Tchau!